Esta mensagem está chegando até você através dos amigos e mantenedores da Igreja Gerados pela Graça no Brasil e Live by Grace Church nos Estados Unidos. Que a Graça de Deus, a Virtude, o Shalom do Senhor inunde o seu coração agora. Em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, Shalom. Que a Graça de Deus venha estar agora operando em todas as áreas da sua vida, amém? Fortalecendo cada vez mais a sua comunhão com Ele e essa revelação gradativa, né? Aleluia! Amados, como é bom estarmos juntos nessa atmosfera do terceiro céu. Minha Bíblia está aqui aberta em Colossenses capítulo 2, versículo 2 e 3. Eu quero pedir perdão aos irmãos por esse barulho de um cortador de grama aqui na vizinhança, mas eu precisava gravar essa parte. Porque é um áudio semanal, né? Então, há uma necessidade de eu gravar independente dos barulhos externos, exteriores, tá bom? Colossenses capítulo 2, versículo 2 e 3. Para que o coração deles sejam confortados e vinculados juntamente em amor. E eles tenham a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Em quem estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento? Em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos? A nossa comunhão diária com Deus é altamente recompensada? Tesouros, ouro e pedras preciosas nem se comparam com essa riqueza. É o ouro e as pedras preciosas do terceiro céu, são as revelações. Que Deus brinda aquele que dia após dia nega-se a si mesmo, toma sua cruz e segue em consagração firme, valente e pela graça. Coisa linda, pessoal, esse progresso de glória em glória e de fé em fé. Coisa preciosa e insubstituível. É essa revelação, Cristo e nós, esperança da glória. Amados, à medida em que você permanece firme, se entregando ao Senhor, provérbios 23 e 26. Dá-me, filho meu, teu coração, dia após dia após dia. Sem pausa, porque essa pausa nos faz retroceder. Essa pausa faz, é que não é uma esteira, né? Você perde a revelação quando você se mistura com o pecado, o mundanismo, quando você não se consagra. Perde revelação, perde percepção, sim. Com certeza, há um retrocesso. Cada dia que nós não entregamos o nosso coração, que nós não oramos, não nos humilhamos, não procuramos a Deus, não adoramos. Há uma perda espiritual, olha, muito séria. Por isso, o pão de cada dia, né? Para não ficar anêmico espiritualmente, para não retroceder. Mas a pessoa, lá em 1 Coríntios 15, 58, eu tenho esse versículo, para mim, como, sabe, uma bandeira, um norte, como uma bússola apontando. 1 Coríntios 15, 58. Sejam, pois, firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que a obra no Senhor não é vã. Outro versículo que eu tenho, como minha bandeira, como norte da nossa bússola. Salmo 27, 4. Uma coisa é pedir ao Senhor, e eu buscarei, que possa todos os dias, todos os dias, todos os dias, estar junto com meus irmãos, contemplando a formosura do Senhor, e aprendendo o seu santo tempo. Como Salmo 1, que diz que aquele que tem prazer na lei do Senhor, e nela medita, de dia e de noite, tudo o que fizer prosperará. São versículos tremendos, como Eclesiastes 9, 8. Em todo o tempo, sejam alvas suas vestes, não falte o azeite sobre sua cabeça. E se andar em arrependimento, e andar em oração em todo o tempo, pelo sangue de Jesus, na unção e direção do Espírito Santo, avançando e progredindo, passou aquela porta pelo sangue. Então agora tem um caminho, que é de revelações delícias. Você vai experimentar a boa, perfeita, agradar a vontade de Deus. É essa comunhão que vai abrindo seus olhos, seus ouvidos, e te dando um coração cada vez mais restaurado. O que acontece desde a queda, quando Adão e Eva pecaram, que a lente do seu espírito, do seu coração, foi cegada pelo inimigo. O homem veio agora pela alma, aquilo que a carne engana, né? É o mundo que jazou maligno. Mas à medida em que eu me volto ao Senhor, desperto dentre os mortos e Cristo me ilumina, eu começo a perceber, finalmente, agora, não mais eu separado de Deus, mas Deus comigo. Meus irmãos, quando você começa a perceber Deus com você, cada vez mais, e começa a perceber que Deus dá conta daquilo que você está enfrentando, a tua reação é totalmente diferente do mundo inteiro. É uma exceção, a regra é o escravo do medo. Desde Adão, Saúl se escondeu do gigante. Davi conseguiu ver, mas Deus está comigo. O Deus que me livrou do urso, do leão, e foi para cima e foi promovido. Portanto, essa ótica de Davi, que tocava a harpa durante muito tempo, e buscava comunhão, intimidade com o Senhor, segundo a Crônicas 15, 2, se você me buscar, você me achará, eu deixarei você me achar. Mas se você me deixar, eu te deixarei. Então, esse afastar do Senhor é morte, pessoal. Mas os astigar-se ao Senhor, e Ele se astigará a você, esse nível de intimidade e revelação é vida. O que vemos, que nós lemos aqui em Colossenses 2, que em Cristo está escondido todos os tesouros, as sabedorias, as riquezas, mostra claramente, sim, essa entrega continuada, contínua, sem pausa, dá cada vez mais espaço e liberdade para o Espírito Santo revelar, finalmente, que o Senhor está conosco. Não estamos sozinhos, não somos órfãos. Então, Ele revela as Escrituras, faz arder o nosso coração. Ele vivifica cada vez mais a nossa alma, derramando do Espírito cada vez mais força. E vamos vendo cada vez mais Deus conosco, não mais casa vazia de Deus, não casa de demônios. E vamos vendo cada vez mais que Deus dá conta, que Deus pode lidar com aquilo que estamos enfrentando. Moisés se sentiu tão pequeno diante de Faraó, mas quando ele viu Deus com ele, agindo em cada situação, e que Deus dava conta, a fé dele foi ativada. Essa percepção de que Deus está em nós, e de que Deus, através de nós, é maior que a matéria, que a palavra criou a matéria, ela está recriando, é a nova criação profética. E que Cristo em nós, Ele nos consola, nos conforta, ativa a nossa fé. E que Cristo, através de nós, confirmando os nossos atos proféticos, fazendo a semente germinar e frutificar, essa verdade libertando, essa verdade se mostrando presente e capaz. nós percebendo, então, a sua onipotência, percebendo o seu amor. Nós começamos a ver que não estamos enfrentando sozinhos, porque desde a queda nós nos vemos em desvantagem, né? Nós somos feitos um pouco menores que os anjos. Então, a gente tem um monte de impossibilidades nessa batalha espiritual. A gente se vê realmente limitado. Mas quando o Espírito Santo começa a revelar que está conosco e que Ele dá conta daquela situação, que o nosso recurso agora é o que Ele é, o que Ele sabe, o que Ele pode, o que Ele tem, nós começamos, então, a ter agora uma nova dimensão, aonde, com esses recursos imensuráveis, inesgotáveis da graça, que nos faz capaz de não apenas manifestar o reino de Deus, de não apenas, né, como diz a Bíblia, tudo eu posso naquele que me fortalece, ou seja, somos capazes de obedecer, somos capazes de perdoar, de sofrer pelo Evangelho sem desanimar, somos capazes de perseverar até o fim, somos capazes de renunciar à carne. Isso é uma coisa muito boa também de se falar, que o Espírito não apenas libera o potencial de Deus, que é uma coisa maravilhosa. A capacidade de fazer as mesmas obras e maiores, João 14, 12, mas também ela libera o potencial para renunciar à carne, para não satisfazer os desejos da carne, de perceber que você é maior que as tentações e de renunciar, crucificar a sua carne, modificar a sua carne, fazer morrer a natureza carnal, as paixões, a ira, a avareza, todo o sentimento, pensamento e desejo intruso, que quer nos arrastar para o pecado. Então, esta capacidade de frear, refrear a carne, não ceder à carne, não fazer aquilo que nós não queremos, que a carne está tentando nos fazer, fazer, tentando nos fazer, fazer. E nós conseguirmos dizer não à carne e dizer sim a Deus, a agenda de Deus, sendo guiado pelo Senhor. de forma que nós, então, recebemos a direção do Espírito, nós recebemos a assistência do Espírito, a motivação do Espírito, e somos mantidos, como aquela sarsa, que ardia e não se consumia, porque aquele fogo era espiritual. Esta maravilhosa presença, que então veio obitar em nós, é o maior tesouro, é o Espírito Santo. Não apague o Espírito Santo. Quando Jesus disse, Pedro, nem uma hora por dia pudeste vigiar, Pedro, nem uma hora pudestes vigiar, cuidado, que a carne acaba prevalecendo. Irmão, se não bastasse o cortador de grama aqui na frente, ainda um alarme de um carro, liga e desliga, liga e desliga, liga e desliga, sem parar. Se há tantos atrapalhos, tentando impedir essa live, esse áudio, é porque está ungido, e porque tem revelação importante. Quanto há muito ataque, muita oposição, não é uma oposição eficaz, sabe? Oposição não é impedimento. Faraó era uma oposição a Moisés, mas não era impedimento, o que Deus vai fazer, vai fazer. Se a gravação vai sair, talvez não com qualidade, talvez tenha que você ter paciência aí, mas nós vamos sim, receber essa unção, vamos receber essa revelação, e vamos, meus irmãos, ficar firmes, porque nós vemos, que momentos religiosos não resolve. A igreja primitiva se reunia todos os dias, para repartir o pão, meditar na palavra, imposição de mãos, orando uns pelos outros, e sarando, porque a batalha espiritual é assim. A vida é como uma esteira, se você não ir para frente, ela te leva para trás. E Deus não se agrada daqueles que retrocedem. Quando nós começamos a diminuir a nossa consagração, a nossa vigilância, o nosso temor, paramos de nos humilhar, paramos de meditar na palavra, junto com os irmãos e também sozinhos. Você sabe que tem coisas, irmãos, que Deus só faz com você sozinho. A Bíblia fala, quando você for orar, fecha a porta, sós com o Pai, no secreto. E tem coisas que Deus só faz, junto com os irmãos. Corporativo. Colossenses 2,19, diz que todas as juntas e ligamentos ali, produzem crescimento. O salmista diz, que vai descendo, pela barba de arão, até a orla de suas vestes. Com o bom e suave, é que os irmãos vivem em união. Então, onde dois ou três estão reunidos, ali é um mistério também, o corpo de Cristo. Portanto, nós temos que discernir a importância de ler a Bíblia sozinhos, e junto com os irmãos. Orar sozinhos, e junto com os irmãos. São complementares. A tua comunhão com Deus a sós, ela é insubstituível. Mas a tua comunhão junto com os irmãos, também. Portanto, esse equilíbrio, entre João 10,9, entrará e sairá, encontrará pastagem. Jesus passava muito tempo com o Pai em oração, mas quando ele estava no meio do povo, havia sinais prodígios, maravilhas e milagres. Paulo diz em Romanos 1,11, eu quero estar com vocês para transferir alguns dons, impartir dons e ser consolados e encorajados também uns aos outros. Tanto Paulo estava sendo recriado, fortalecido em ver os irmãos, como os irmãos em ver a Paulo. esta comunhão saudável diária, e distância não é barreira. Amém, meus irmãos? Eu quero orar com você e profetizar, que essa sua comunhão com o Senhor não venha a diminuir, mas venha a ser realmente uma comunhão motivada, uma comunhão mantida pelo Espírito Santo. Por que ele está no comando? Não é nós que estamos nos esforçando para ter comunhão com Deus. É nós que estamos tentando ter uma comunhão com Deus. Isso é religião. Não foi Adão tentando ir atrás de Deus. Foi Deus que foi atrás de Adão. E Eva, ele fez promessa. A vida cristã é muito importante compreender que aquele que começou em nós a boa obra é fiel para ir completando. É o Espírito Santo no comando da nossa consagração. Confia inteiramente na graça. Diga, eu creio que o Deus que me salvou me manterá motivado. Que ele está realmente me colocando na sua presença. Salmo 41, 12. E que por causa do Espírito Santo eu consigo sim estar constantemente interessado, como o pastor Cláudio pregou em Colossenses 3, com as coisas do alto. Estou interessado em ajudar pessoas em que o Senhor venha e me pegue cheio do Espírito Santo, fazendo boas obras. Que o Senhor me pegue com as vestes limpas e azeite transbordando.